Chama-se Maria Amália e comemora hoje 109 anos. Residente na freguesia de Arcozelo, em Ponte de Lima, foi surpreendida pelas crianças do Jardim de Infância neste dia tão especial. A filha, Rosa Silva, de 83 anos, conta que a mãe está sempre bem disposta e com um sorriso no rosto. É uma pessoa muito alegre, muito vaidosa, que sempre, ainda agora é, se as coisas não estiverem à maneira dela, vai tudo restulhou. Gostava muito de passear, trabalhar nunca gostou assim muito, mas de passear gostava. E uma mulher, pronto, uma mulher honesta, toda a gente, dava-se bem com toda a gente, toda a gente, era uma pessoa normal, como qualquer pessoa, mas só tinha uma coisa, que se trabalhasse, manasse trabalhar os outros, era muito melhor. De resto, era uma mulher com outra qualquer. É, muito resistente e com muita garra para a vida, porque ela tinha 62 anos e ficou paralisada, que nem na cama se mexia. E ela dizia-me assim, estive assim por aí um mês e dizia-lhe assim, ó Rosa, eu, se fizesse terapia, eu ainda era capaz, ainda era capaz de andar. E digo assim, andar aí a minha mãe, dizia-lhe, olha cá andava. Eu fui à doutora, pedi-lhe, ela não me dava. Ó dona Rosa, a sua mãe com 102 anos vale a pena estar com isso. Ó senhor doutora, enquanto há vida, há esperança. Ah, sinto-me feliz, principalmente quando encontro uma pessoa idosa, assim, com 109 anos, mas muito sorridenta, que tem um sorriso maravilhoso, como vocês já puderam comprovar. Tem qualidade de vida, nota-se pela limpeza, pela frescura, pelo sorriso, que é uma pessoa que tem qualidade de vida. E assim, é sempre muito gratificante quando encontramos uma pessoa nestas condições. Teve 6 filhos, 17 netos, os bisnetos já é mais difícil contar. Mantém a boa disposição e garantem os filhos que o segredo desta longevidade será o grande amor que tem pela vida.